Você já deve ter visto várias agressões por aí, até mesmo no mesmo ambiente em que você esteve. Mas, você já segurou um agressor pra ele não agredir uma vítima? Já ficou segurando uma pessoa pra ela não avançar na outra? Isso aconteceu comigo ano passado. Eu fiz uma viagem pra casa do meu primo. Meu primo mora num outro estado que o meu. Quando eu cheguei na casa dele, eu conheci a namorada dele, que era alguém que ele sempre falou muito bem, sempre gostou muito dela. De início, o meu santo não bateu muito com o dela, eu senti que ela tinha uma personalidade diferente da minha, os assuntos dela eram muito aleatórios, eram uns assuntos um pouco sem nexo, sem continuidade. E acabava que isso fazia com que a gente não conseguisse criar uma conexão dentro de um diálogo. Parece que a gente não falava a mesma língua, era até engraçado. Pelo histórico da família, eles eram um casal que sempre tinham brigas, que muitas vezes estavam no lugares e acabavam discutindo, iam embora, deixavam as pessoas com quem eles tinham ido no bar. Já ouvi várias histórias bizarras, mas até então eu nunca tinha estado com eles. E esse meu primo é uma pessoa bem próxima de mim, que sempre ia na minha cidade, cresceu dentro da minha casa, então a gente sempre teve bastante convívio. E ele sabia dos meus relacionamentos, ele sabia de quem eu gostava, e eu sabia também sobre isso dele. Quando eu cheguei lá, ele me tratou de uma forma totalmente diferente. Não era clara com aquele sorriso no rosto, não era com felicidade, era totalmente limitado. Por um lado, eu entendi que ele estava tentando respeitar a namorada, não demonstrar muita gracinha para o meu lado, para não ficar parecendo que eu sou aquela prima que frequenta a casa que ele já pegou e está enganando a namorada. Até porque a gente nunca teve nada, só irmandade mesmo, amizade. Então, eu sentia que estava muito diferente, mas isso não atrapalhou o nosso assunto. A gente continuava conversando sobre trabalho, estudos, sobre a família. Ele lá e eu cá, sem muita risadinha, sem muito elogio, sem muita brincadeirinha, sabe? Um pouco mais sério, totalmente respeitoso. super legal. No mesmo dia, eu decidi que eu queria sair com uma amiga para ir encontrá-la, porque eu tinha amigas nesse estado também que o meu primo morava. E no que eu fui sair para o restaurante com ela, que eu voltei, eu tinha deixado os dois em casa. Quando eu cheguei no portão, eu escutei a gritaria e escutei ele falando Ah, ela chegou, para com isso e tal. Quando ele abriu a porta, eu vi que estava tudo quebrado no chão. Tipo, várias lembrancinhas de lugares que ele tinha viajado do mundo, perfumes, decoração, várias coisas assim que eram de valor, inclusive até para mim, que nem era meu, eu tinha aquilo como valor, sabe? E os dois estavam discutindo, ela estava com a roupa dele, ela passando e ela estava fumando cigarro e ele ir atrás dela igual a barata tonta. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E nisso, eles começaram a falar. Ele começou a falar que ela era surtada, que ele tinha deitado, eles tinham pedido iFood, deitado no sofá, ele dormiu e acordou com ela mexendo no celular dele e viu uma conversa dele com um amigo e aí começou a questionar ele, aí ele foi pegar o celular dela, viu também que ela tinha passado uma informação diferente para ele sobre uma conversa com uma amiga, ele com o jeito dele mais agressivo jogou o celular dela no chão e quebrou, ela pegou o dele e quebrou, aí ele pegou e tentou segurar ela, ela quebrou o trem dele, aí ele começou a correr atrás do trem dela para quebrar, começou a virar um quebra-quebra dentro dessa casa. Até que ela foi, teve um momento em que ele gritou dentro do quarto, porque até então eu não sabia nem como agir, sabe? Eu não sabia o que fazer dentro daquela situação, porque ela também estava muito tampada, ela não estava ouvindo. E quando eu cheguei no quarto, ela estava tentando quebrar a televisão dele, no que ela foi para começar a dar porrada, ele segurou ela, no que ele segurou ela, ela começou a dar porrada na cara dele, no que ela deu porrada na cara dele, ele pegou e deu uma nela, no que ele deu uma nela, foi bem assim na cara, ele deu uma nela, ela caiu em cima da cama e ele começou a dar tipo vários socos na coxa dela e foi a hora que eu entrei. E na hora que eu entrei, eu peguei e segurei, comecei a segurar o rosto dele, comecei a falar para ele, para, para com isso, para com isso. E ela chorando, ela levantou com a mão no rosto, foi para dentro do banheiro e ele estava, tipo, falando, eu vou matar essa mulher, eu vou matar essa mulher. E eu, calma, 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 levei ele para a sala e tipo, falei para ele respirar, calma. E naquele momento eu comecei a falar, porra, não é assim que faz, cara, você não pode deixar suas emoções te controlar desse jeito, que raiva é essa, você está maluco. E ele começou a falar, eu estou foda-se, se ela quebrar minhas coisas eu mato ela, ela não me conhece, ela está destruindo tudo e tudo, ela está dentro da minha casa, ela está destruindo a minha casa, quem ela pensa que ela é? E aí, naquele momento, assim, eu falei para ele, para ele ficar em paz, aí ela passa, gente, ela sai do banheiro, ela sai do quarto, eu na sala com ele, tentando acalmar ele, ela sai de dentro do quarto, vestida com a camisa dele, fumando um cigarro, passa pela sala e deita na rede. E eu fui lá dar suporte para ela, conversar com ela, perguntar para ela se estava tudo bem, se ela queria ir embora, eu pedi um Airbnb para ela, a gente arrumava no outro dia passagem para ela ir embora, e ela, não, eu não vou embora, ele vai pagar um telefone para mim. E eu falei, tá, tudo bem, telefone depois resolve, tipo assim, você está machucada, não, eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. E eu, cara, você tem certeza, tipo, o ambiente, o clima está totalmente pesado, acabou de rolar a agressão, vocês estão quebrando a casa inteira, isso não é certo. Não, eu não vou sair daqui, entendeu? Eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui. E nisso, ele queria que ela fosse embora, queria que ela levantasse, queria que ela metesse o pé, falando para ela ir embora, falando para ela ir embora, de jeito nenhum. Enfim, acabou que eu vi que a situação não ia se resolver, ele, de um lado, ela deitada na rede, ele na porta da sacada, os dois conversando, tipo assim, trocando fiapos os dois. Eu falei que eu não sabia o que fazer diante daquela situação, que, tipo, real, gente, eu não sabia o que fazer na hora. Eu já tinha oferecido me ajudar ela, tentei acalmar ele, tipo, falei para ele que isso não era certo, tipo, eu, na hora, ele também estava com a escuta fechada, não adiantava eu pagar a sá para ele, pagar de locona para cima dele, ele não ia me ouvir, às vezes ia deixar ele mais nervoso ainda. Então, eu percebi que eu ali não estava conseguindo lidar, e falei para eles que eu precisava dormir, que eu estava cansada, eu tinha compromisso no outro dia cedo, fui deitar. No outro dia, quando eu acordei, ela estava acordada na cozinha, tomando um café, eu abracei ela, ela chorou, eu falei para ela, poxa, você é jovem, você é bonita, ele é meu primo, eu amo ele, mas isso não é certo, você tem sua casa, você tem sua vida, você tem uma filha, você tem que ser exemplo para a sua filha, como é que você vai ter relacionamento com a pessoa que te agride, você agride a pessoa, isso não é legal, você quer ajuda, você quer que eu peça as coisas, não estou te querendo que você vá embora, te pedindo para ir embora, não é isso. Estou preocupada com você estar aqui, tipo, sendo vítima de agressão e estar aqui ainda. Ela, não, está tudo bem, vai para o seu compromisso, quando você chegar, tenta me ajudar, vamos ver se você consegue, eu quero que ele compre o celular para mim, porque eu acho errado, esse celular meu era novo e ele acabou de quebrar um celular que eu acabei de comprar e eu quero que ele compre o telefone, eu, tipo, eu entendi que você quer que compre o telefone. Então, você acha que se você for embora, ele não vai quebrar o telefone, você vai se desculpar ele para ele te dar um telefone? Ela falou, é, eu acho que esse é o melhor caminho. Falei, cara, você quer a minha opinião ou não? Ela falou, ah, não, é isso mesmo que eu penso e tal. Eu falei, olha, eu acho que é bobeira da sua parte, se você descia, pegava a Airbnb, ia para a sua casa, ficava aqui, né, porque ela não morava lá, ela mora no interior. Então, falei para ela, para ela ir para a Airbnb e tal, mas ela não quis, quis ficar lá. Quando eu voltei, que eu fui para o meu compromisso, que eu voltei, eu cheguei, eles estavam almoçando os dois sentados na mesa, como se nada tivesse acontecido. Nem ela estava conversando comigo e nem ele, porque eu acho que ele também ficou com vergonha. Passou um pouquinho, ele chegou em mim, me chamou no quarto, me pediu desculpa, falou, prima, desculpa, não queria ter disposto a essa situação, eu não achei legal, ela me estressou, eu sei que não deveria ter feito, mas eu não suporto mulher que quer mandar, que quer quebrar minhas coisas para tentar conseguir o que ela quer. E ela me agrediu, eu acabei tendo essa reflexão, você sabe que eu não sou assim. E eu falei para ele que o máximo que eu poderia fazer é me afastar, porque eu não achei certo o comportamento dele, mas eu também não acho certo dela, porque nem ela também se sente culpada, tipo, vítima, quer dizer, e sente que, tipo, ele é culpado, nem ela culpa ele, sabe? Porque se ela aceita ficar ali, passar por cima disso, ela tira a culpa que ele tem de agredir ela, tipo, ela mesmo passa pano para ele. Então, eu não estava conseguindo lidar com a situação, nas chamas marcadas de ir num showzinho à tarde, o meu psicológico ficou totalmente abalado, chegou na festa, eles estavam me beijando, se abraçando, bebendo juntos, como se nada tivesse acontecido, se agarrando o tempo inteiro. Eu olhava para aquela situação, não consegui lidar, eu não consegui beber, não consegui me divertir, não consegui me concentrar, a cena dela quebrando as coisas, dele quebrando, dele batendo, dela segurando, dela chorando, o barrar que aconteceu ficou na minha mente, e isso desbloqueou, não sei, um certo, me trouxe uma certa reflexão sobre algumas coisas, então, fez um pouco de transtorno na minha cabeça, mas, necessário para eu entender muito o que eu não quero para mim também. Eu pedi para ir embora do evento, eu não consegui ficar, até tarde na baladinha que a gente estava, a gente foi embora, no outro dia eu deitei, com a cabeça super ruim, eu orei para caramba, no outro dia eu fui embora, e eu fiquei bastante tempo sem conversar com o meu primo, e sem conversar com ela também, não converso com ela mesmo, e sem frequentar a casa dele, eu nunca mais voltei lá, porque eu não sei lidar com essa situação, não sabia lidar com a vítima, porque eu queria ajudar ela, queria tirar ela daquilo, mas ela mesma não quis sair daquela situação, e eu não estava preparada para, primeiro, separar uma agressão, e para, segundo, ver uma vítima aceitando passar por essa situação, e isso me gerou muitas confusões, fazendo com que eu não soubesse lidar com a ocasião, e preferi não me aproximar mais desse tipo de casal, desse tipo de pessoa. Oi, Mac Hedges, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história, gente, e me traz uma reflexão muito doida, porque, por um lado, ela simplesmente não deixa ele se responsabilizar pela agressão, ela tira ali toda a culpa dele, quando ela desculpa ele, ela permite com que ele seja agressivo, e com que ele continue fazendo isso com ela, ela tem a parcela de culpas dela com certeza, ela não deveria ter mexido no celular dele sem permissão, sem invasão de privacidade, a gente não sabe como estava o relacionamento deles, ela não deveria também ter jogado o celular no chão dele quebrado, e ele não deveria ter agredido ela de forma alguma hipótese nenhuma, nunca isso deveria ter acontecido, né? E aí a gente se pergunta, será que ela simplesmente se acomodou dentro desse tipo de relacionamento, ela está dentro de um ciclo vicioso, onde ela não percebe que a agressividade só vai continuar e acredita que não vai, ou será que é porque ela realmente não consegue enxergar o perigo, a gravidade do que ele fez? Ela se acha tão ruim também, ela acredita tanto que ela também não é merecedora de um amor saudável, que ela aceita uma relação tóxica, entendeu? Então existem os dois lados aí dos dois universos que com certeza deixa a gente confuso, e eu pergunto a sua opinião, uma mulher que ela sofreu agressão, e ela continua dentro do relacionamento, ela acredita que ela merece ficar nesse relacionamento, fazendo com que ela fique num ciclo vicioso, ou vocês acreditam que ela veste tanto essa capa de que ela também não é santa, de que ela também não é perfeita, e que ela acaba acreditando que isso faz parte da vida dela, ser agredida por um homem? Deixe nos comentários, né? Seu ponto de vista, e para desbloqueios de traumas e tudo, entra na minha mentoria Despertar da Borboleta, para você me mandar a sua história, é só entrar no meu site, o link vai estar aqui na descrição, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.